Temos que ter um compromisso comum social de combater a iniciação de resultados, promover a própria competitividade no desporto. Eu espero que este projeto que estamos a iniciar e que é um modo para esta conversa seja um pequeno contributo para promover esta integridade discutida, a competitividade no desporto e para que os cidadãos percebam melhor, para além do seu envolvimento emocional, com determinada modalidade, é também o seu papel existir e trabalhar por competições limpas e por integridade no desporto. O meu nome é Luís Aguilar, sou jornalista desportivo, sou também candidato desportivo e o contributo que eu posso dar para este tema, para os resultados combinados, tem precisamente a ver com o que acontece no futebol. Eu comparo muito isto no caso concreto do futebol, é uma inversão da falta de La Fontaine, porque aqui foi a Lebre que partiu à frente e organismos, na altura como a FIFA, no período final de Avelanes, no período de Centro-Lata, estavam um pouco mais entretidos com aquilo, porque enfim, nós sabemos o que acontecia na FIFA e não vale a pena estar a desenvolver muito mais isso. E deixaram realmente que os resultados combinados fossem crescendo, tornando-se neste monstro global, que entra em todas as competições. Há muito a ideia errada de que é apenas um fenómeno que ataca, enfim, as segundas divisões, as terceiras divisões, onde o incumprimento salarial é uma constante. Não é assim. Há casos de jogos de qualificações para mundiais, para europeus, para eliminatórias de os campeões da Europa League, que foram viciados. Há grupos que compram clubes um pouco por todo o mundo, incluindo em Portugal, como forma de infiltração criminosa, para depois começarem a viciar jogos e fazerem as tais apostas no mercado ilegal da Ásia. Aliás, aqui em Portugal, de 2008, 2009, esta parte, nós começámos a ver vários grupos a comprar clubes da 2ª B, da Liga Dorra, clubes que estavam na banca roda, clubes que estavam falidos, e de repente nós vimos uma série de jogadores chegarem a esses clubes na pré-época, 10, 12 jogadores todos os dias, e no dia seguinte iam-se embora. E bastava, nessa altura, fazer um exercício, ver quem eram esses jogadores, para perceber que alguns tinham estado detetidos noutros países, por manipulação de resultados, e toda esta ideia foi crescente precisamente porque não houve o cuidado em Portugal, em primeiro lugar, logo, das direções desses clubes, e depois, obviamente, também, nessa altura e nessa época, da federação e da própria Liga, em tentar investigar que investidores eram estes, e quais as suas reais intenções. E o que aconteceu a partir daí foi que muitos clubes, alguns deles históricos, acabaram por ficar, passados 3, 4 anos, numa situação pior à que se encontravam, quando inicialmente foram comprados com promessas de subir de divisão, chegar à Liga dos Campeões e tantas outras coisas. E não é isso que se vê. E até onde chega a ética e até onde chega a economia? Nesse sentido de, ah, não pagam, então, como não pagam, eu vou ter predisposição a fazer um algo mais fácil de match-fixing. Claro, isto não estamos a ver no futebol, onde há uma variação muito grande. Agora, as apostas esportivas não são só o futebol. O problema de match-fixing é, antropologicamente, psicologicamente, como diria a Caterina, antropologicamente muito profundo no mundo do deporte. Porque significa, em última análise, que a prática do deporte não é mais orientada para a vitoria. E, então, então se acabou o deporte. Doping, morindo. Com o doping não se acaba o deporte. O deporte não é correto. Mas como match-fixing, se acabou o deporte. Isso faz muito difícil. A reglação, como dizia, dizia João João Paulo, o Pucando, hace pouco, há que ser muito gradual, há que ser muito atento, muito diplomático às reglações, como em todos os atores. E há que acertar, se se quer ter uma estratégia eficaz, ganhadora, de ser graduales. E isso tem um objetivo muito prático. Porque, ainda hoje, a larga maioria de praticantes e atores é correta. Ainda hoje, o esporte de base, há muitos, é muito sério o problema, muito sério. Mas os aliados são muito mais que os inimigos. Mas sem a mobilização dos aliados é totalmente impossível. Uma task force, de sports betting internet, que preparou agora esta segunda declaração do Tunesco de Fórum ao Sports Integrity. E aquilo que vou dizer agora foi o que eu disse lá à equipa da FACA de Gerard Zappelli, que é a chefe de téticos e compliance do CORE. Tem a ver com isto. Enquanto se olhar para a questão da integridade do desporto, e eu não estou a fugir às responsabilidades das organizações discutidas, como um problema apenas de política desportiva, se olhar a isto como um problema de crime organizado transnacional, nós não vamos juntos. Porquê? Porque os únicos que acabam por ser condenados, seja na justiça desportiva, seja na justiça criminal, são os agentes desportivos. Enquanto os anti-sacquinas, os locos de rastro de alma, tanto, tanto, se terem, se continuarem o seu fato de digno, a mobilizarem com o mastermind, com redes que envolvem centenas de runners, centenas de agentes desportivos, agentes e empresários de futebol, como é que nós vamos pedir aos nossos atentos que denunciem alguma coisa? Porque eles sabem que são a única, vão ser as únicas vítimas desse processo. Enquanto vão se for a arma e ir no problema, vai ser difícil trabalhar com as organizações desportivas, vai ser difícil quebrar o código de silêncio, o homem está que faz parte da gente, das organizações desportivas. E é importante, é muito importante ter isso em linha de conta. E eu disse isso porque a mim, afelido, eu não tenho nada, acho muito bem que as entidades façam o suporte de metodologia, o suporte da VAR, a IS, a GSM, todas essas entidades. Agora, a mim custa-me que se reduzijem de que os seus dados de alertas a postas desportivas são utilizados, por exemplo, no Tribunal Arbitral do Desporto de Lausanne para condenar atletas. Até que não houve alguém que os corrompeu fora do universo esportivo, ou mesmo às vezes dentro do universo esportivo e que saia o mesmo destas brincadeiras. Não posso acertar isto. Por isso é que eu digo que uma política pública deve trabalhar, deve ter uma visão holística e consertada e trabalhar par em par. E por isso digo já, nós no Comité tivemos a possibilidade de montar uma linha de integridade para denúncias destas situações. Mas depois olhamos e vemos, já tivemos reuniões com o DCA, onde há fragilidades imensas dos investigadores de polícia criminal para criarem prova e para investigar esta realidade. Então, eu estou a criar uma linha para pessoas denunciarem, e depois quem tem responsabilidade de investigação criminal não tem competências técnicas para dizer uma boa investigação. isso é o pior que se pode fazer, ou seja, é estar a tentar apagar o fogo com gasolina, porque se o criminoso percebe, se o criminoso percebe que há um atleta que denuncia e depois o processo não é levado à data, não é investigado devidamente e saia dele. Então, isso é, digamos assim, um salvo-conduto para ele voltar a fazer hipótese, ainda ficar quase morado. Eu também não aceito, também não aceito, e faço uma crítica, ou meio aceito, às organizações fugidas, que, como foi, por exemplo, agora, neste caso, que retou e houve uma acusação, que as organizações fugidas que investigam tudo e mais alguma coisa no que respeita a atletas de opinião, abrem processos de designar, processos de inquérito, esquecem-se até enormes nos seus movimentos de disciplina, para abrir processos de inquérito de disciplinar aos seus atletas, aos seus árbitros, aos seus treinadores. E, por último, é importante perceber que, quando isto envolve redes, por exemplo, o ano de Sapina tinha uma matrícula, o cara dele que dizia POP, POP quer dizer God, Deus, em croata, na linguagem dele, ele sentia-se um punho perante a realizada de centenas de jogos que manipulava. Chegou que vieram uma casa de apostas completamente ilegal, onde apostavam os próprios jogos que manipulavam. Estamos a falar neste universo que as pessoas terem essa durante vários anos. É preciso ter esta dimensão. E, portanto, é preciso perceber que, quando se está a tratar de criminosos deste nível, quando alguém denuncia, é preciso haver um sistema, como outros crimes, que faça a proteção do denunciante, do whistleblowing, porque senão a pessoa fica altamente vulnerável. E as organizações esportivas não têm competências, não têm capacidade, não têm valor para proteger testemunhas. é preciso olhar para isto de um ponto de vista com muita sensibilidade, diplomaticamente. É evidente que a diplomacia não deve servir de argumento para nós não fazermos nada. Mas, é preciso ter cuidado, porque, senão, criamos aqui um sistema que ainda é mais perigoso do que aquilo que estamos agora aqui os todos em cima da mesa a falar. Seja bem-se. Seja bem-se. Seja bem-se. Seja bem-se.